Eu vou começar nosso vídeo de hoje perguntando para você, você já sabe decorado a tabela trigonométrica dos arcos notáveis? Essa tabela aqui? E o que a mão esquerda tem a ver com essa tabela? Então se você quer saber, não saia daí e assista esse vídeo até o final. Vamos iniciar aqui falando da regra da mão esquerda. Então logicamente vamos tomar aqui uma mão esquerda. Vamos pegar aqui uma reta, essa reta aqui que aparece na horizontal representa o eixo do x e outra reta na vertical que representa o eixo do y. A gente sabe que o cruzamento entre o eixo x e o eixo y sempre forma um ângulo de 90 graus. Então vamos imaginar que essa parte que vai aqui desde o menor do dedo menor até o polegar é como se fosse o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então bem aqui vai valer 0 graus e aqui em cima vai valer 90. Nós temos aqui um quadrante, que é o primeiro. Se você divide esse quadrante ao meio, você vai ter o ângulo de 45 graus. E se você divide esse quadrante em três partes iguais, você vai ter aqui 30 graus e aqui 60 graus. Então os arcos notáveis, eles aparecem exatamente aqui ó. 30, 45 e 60 graus. A regrinha que nós temos da mão esquerda é simbolizada dessa forma aqui ó. Nós vamos pegar nesse sentido aqui, que é o sentido horário, vai ser o seno. Então toda vez que você quiser determinar o seno, você vai baixar isso aqui, você vai girar no sentido horário. Agora se você quiser o cosseno, você vai girar no sentido anti-horário, ou você vai subir. Aqui nós vamos apresentar a tabela dos arcos notáveis. Vamos deixar aqui a mão esquerda com o esquema de seno e cosseno. E a tabela que nós queremos preencher é essa aqui. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Como é que vai ser isso aqui? Nós vamos considerar primeiramente, vamos calcular o seno de 30, 45 e 60. Aí nós vamos usar uma fórmula. A fórmula é essa aqui ó. Seno vai ser igual a raiz quadrada do número de dedos dividido por 2. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Então prestem bem atenção como é feito aqui a regrinha, o truque, para você jamais esquecer essa tabela trigonométrica. Vamos calcular primeiro os senos de 30, 45 e 60. Vamos começar com 30. Nós vamos dobrar esse dedinho aqui do 30. Vamos dobrar o dedinho. Esse valor que é o ponto de referência. Como nós estamos querendo o valor do seno, nós vamos pegar os valores que estão abaixo de 30 ou nesse sentido horário, abaixo de 30. Quantos dedos tem aqui abaixo de 30? Só tem 1. Então o seno de 30 vai ser igual a raiz do número de dedos, que está aqui para baixo, ou no sentido horário, que é 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, 1 sobre 2, que é o seno de 30. Então o seno de 30 é 1 sobre 2. Tranquilo? Agora vamos de 45. Vamos dobrar o de 45, a referência é o 45. Seno, nós vamos ver quantos dedos tem aqui abaixo de 45. Tem quantos dedos? Tem 2. Então o seno de 45 vai ser raiz do número de dedos, que são 2, sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 não dá para a gente mexer e fica assim mesmo. Raiz de 2 sobre 2. Vamos lá no seno de 60 graus. Vamos dobrar o dedinho de 60 graus, que é o de referência. Nós vamos ver para baixo, no sentido horário. Quantos dedos estão aqui abaixo de 60? Nós temos 3 dedos. Então o seno de 60 vai ser raiz do número de dedos, raiz de 3 sobre 2. E aí vai ficar assim mesmo. Então nós calculamos aqui até agora o seno de 30, 45 e 60. Vamos agora para o cosseno de 30, 45 e 60 graus. Vamos usar a fórmula, que é idêntica à primeira. Raiz do número de dedos dividido por 2. Só que nós temos que observar que o cosseno agora gira no sentido anti-horário. Então se eu quero o cosseno de 30, vou virar aqui o dedinho de 30. Ele é o ponto de referência. Agora eu vou observar quantos dedos tem acima do 30. Daqui para cima, no sentido anti-horário. São quantos dedos? São 3. Então o cosseno de 30 vai ser raiz do número de dedos, raiz de 3 sobre 2. Esse é o cosseno de 30. Cosseno de 45 graus. Vira o dedo de 45, 45 graus. Quantos dedos nós temos aqui no sentido anti-horário acima de 45? Não são dois dedos? Então o cosseno de 45 vai ser raiz do número de dedos, raiz de 2 sobre 2. Que já é o valor do cosseno. E o cosseno de 60 graus, vira aqui, dobra o dedinho de 60. Ele é o ponto de referência. Quantos dedos tem acima aqui, no sentido anti-horário, acima de 60? Não é só um dedo? Então o cosseno de 60 graus vai ser raiz de 1 dividido por 2. Raiz de 1 é 1, então vai dar 1 sobre 2, que é o cosseno de 60 graus. Agora falta só aqui a tangente. A tangente de 30, 45, 60, nós vamos usar essa fórmula aqui. Tangente é igual raiz do número de dedos do seno, dividido por raiz do número de dedos do cosseno. Então na prática fica assim, eu quero a tangente de 30. A fórmula está aqui. Eu quero a tangente de 30, então vou representar aqui o 30 graus. Quantos dedos eu tenho abaixo do 30, na direção do seno? Eu tenho um dedo. Quantos dedos eu tenho acima de 30 graus? Nós temos 3. Então seno 1, cosseno 3. Vai ficar assim, a tangente de 30 é raiz da quantidade de dedos do seno 1 sobre raiz da quantidade de dedos cosseno. Então raiz de 1 sobre raiz de 3. Quando fica a raiz de 3 aqui embaixo, a gente o que faz? Racionaliza. Então raiz de 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Ok? O de 45. Dobra o dedo de 45, esse é o de referência. Quantos dedos tem abaixo de 45, que é o seno? Tem 2. E quantos tem acima, que é o cosseno? Também tem 2. Então a tangente de 45 vai ser raiz de 2 sobre raiz de 2. Então isso aqui é igual a 1, que é o valor que nós vamos colocar aqui. E aí falta o de 60, né? Dobra o dedinho de 60, que é o ponto de referência. Abaixo de 60, que é o seno, nós temos 3 dedos. E acima nós temos apenas 1. Então a tangente de 60 graus vai ser raiz da quantidade de dedos de seno, 3, sobre raiz da quantidade de dedos de cosseno, 1. Raiz de 3, raiz de 1 é 1, então vai ficar só raiz de 3, que é o valor da tangente de 60. E aqui nós temos a tabela pronta, com o esquema do lado. Gente, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da ideia. É só você treinar com os dedos da mão esquerda e você vai ver que é bem fácil, você jamais vai esquecer essa tabela aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho